Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus A morte é ser divina a luz, a morte é ser divina a luz Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Só os homens bem fortes, sem bastantes A voz de ser divina em nossas almas Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Só os homens um amor, amor de Jesus A morte é ser divina a luz, a morte é ser divina a luz Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, amor de Jesus Só os homens bem fortes, sem bastantes